Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora no meu canal e ainda não me conhece, eu sou a Dani Adame do Ateliê Madeirete. Eu estou aqui para ensinar um pouquinho do que eu sei para vocês sobre pintura decorativa e MDF. Essa semana eu trouxe para vocês essa belezura aqui. É uma caixinha porta lenço de papel, ela foi inteirinha trabalhada com estêncil, super fácil de fazer e espero que vocês gostem, que aproveitem as dicas. Então já vão deixando seu like, já vão compartilhando aí com seus amigos nas suas redes sociais, para a gente ajudar esse canal a crescer. Ativem o sininho, tá? Não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações de quando eu postar vídeos novos, o YouTube avisar. Tá legal? Vamos aprender? Então o que eu fiz aqui? Para começar, eu dei uma demão de como uma laca indiana por baixo, lixei a peça, deixei a peça bem lisinha e comecei a dar as demãos da tinta branca, que eu usei o branco gelo, tá? Nessa aqui. Então eu dei quatro demãos de tinta branca, passei com o pincel e alisei com o rolinho. Aqui, para pintar essa caixinha, essa caixinha já vem com essa bolinha, que ela tem um elástico segurando aqui. O que eu fiz? Eu pus o soprador térmico aqui, deixei esquentar bem, porque o soprador térmico derrete a cola. Eu vim aqui, puxei um pouquinho para baixo, ela solta sem estragar o MDF, tá bom? Aí eu tirei, pintei bonitinha, tudo de branco, por baixo, por dentro, olha, todinha pintada de branco, tá? E fiz aqui, utilizando o estêncil, fiz uma textura, que é desse estêncil aqui, olha que coisa mais linda. Eu achei ele muito charmoso. Então eu fiz em volta dela e deixei esse pedaço aqui para fazer com vocês, para vocês me acompanharem, tá bom? Então vamos lá. O que que eu faço aqui, gente? Eu vou posicionar o estêncil na onde eu quero. Tá? Lembrando, pessoal, que esse estêncil aqui, que eu estou trabalhando, é da Art em Cortes, certo? E vocês podem estar adquirindo esses estêncils, os apliques que a Art em Cortes vendem. Tem uma infinidade de modelos de coisas lá que vocês vão adorar. Vocês podem estar acessando pelo link parceiro, né, da minha parceria com eles, que é o www.artemcortes.com.br barra afiliado barra daniadame. Então vocês podem entrar por lá, comprar através desse link e vocês assim também me ajudam, ok? Então, gente, voltando aqui, é, posicionei o estêncil, certo? A gente vem com a pasta de modelagem, vocês podem escolher a marca da preferência de vocês, a gente vem com uma espátula, pega um pouquinho aqui, ó, com as costas da espátula, firma o estêncil, não precisa grudar o estêncil na peça, tá? Só vocês firmarem o estêncil e vem passando assim, ó, puxando. Olha. Pega mais um pouquinho e a gente vem puxando. Passa e puxa. Vou virar aqui um pouquinho, firmo aqui, ó, vou passar aqui nesse pedaço e puxar. Passei! Feito isso, gente, a gente vem lá do canto que a gente passou e a gente vai alisar isso pra tirar o excesso da massa. Olha. A gente vem passando a espátula por cima, alisando essa massa pra ela ficar bem passadinha, tira o excesso aqui, ó, certo? E vamos levantar com cuidado, tá? Olha. Que bonitinho. Aí aqui, ó, onde vazou um pouquinho por cima, a gente vem com o dedinho mesmo, é só passar e puxar, ó. E fica assim. Correto, pessoal? Muito simples de fazer, não tem erro. Eu acho que é tranquilo de fazer a textura com o stencil. Não tenham medo. E essa parte aqui, a gente vai aguardar a secagem, tá? Vocês podem esperar secar aí uns 20, 30 minutos, naturalmente, ou podem acelerar com o soprador ou secador de cabelos. Vocês escolhem o que vocês tiverem aí pra trabalhar, tá bom? Eu vou deixar ele secando aqui de ladinho e vou aproveitar a tinta branca que depois eu vou vim dar uma de mão aqui por cima e vou pintar o meu aplique. eu escolhi pra essa caixinha esse aplique de rosas aqui, ó. De rosa, né? E eu vou envelhecer esse aplique. Mas antes de passar o betume nele, eu vou dar uma de mão de tinta acrílica branca aqui. então a gente vai com um pincelzinho pode ser esse da Condor aqui de sedas sintéticas, tá? Número 16. A gente vai colocar um pouquinho aqui no nosso azulejinho da tinta acrílica branca. umedece o pincel lá na água e a gente vai vir com o pincel e dar uma de mão só pra tirar esse amareladinho da peça pra ela ficar no mesmo tom da caixa. Olha, pessoal. Uma de mãozinha só é o suficiente, tá? E a gente vem e seca. Aí, gente, a textura estando sequinha, vocês já podem dar uma de mão da tinta branca a PVA branco gelo aqui por cima. Então, a gente vem aqui no azulejinho trabalha essa tinta no nosso rolinho e vem assim, ó. Uma de mãozinha é o suficiente aqui também, tá? E assim, gente, dessa forma vocês vão fazer na caixa inteira. Faz a textura, secou, faz a textura dos outros lados, espera secar, depois vocês vêm com o rolinho mesmo e dão uma de mão da tinta PVA branco gelo aqui por cima. Aí, olha pra vocês ver. É muito simples, não tem erro. O próximo passo, nós vamos trabalhar com o betume. O que eu costumo usar, o que eu gosto de usar é o hidrobetume. Então, pessoal, a gente vai vir com o hidrobetume, agita bastante ele. Vocês vão ver que a gente vai usar só um pouquinho, é pouco material. Aqui eu vou deixar até o hidrobetume na tampinha mesmo, tá? A gente vai vir com um pincel desses de sedas duras, de cabo amarelo, tá? Que é de sedas naturais. Molha um pouquinho, a gente vai tirar muito o excesso, tá? A gente vem num paninho e a gente vai tirar bastante o excesso dele. Ele vai deixar ele sujo, porque nós vamos manchar essa peça aqui. A gente começa sempre pelas costas, tá? Aí, a gente vem com um pincelzinho aqui, ó, deitadinho, e a gente vai sujando essas laterais aqui, ó. Ó. A gente vem aqui, ó, tipo fazendo um sombreadinho bem de levo, com a mão bem levinha, gente. Não tenham medo, se o pincel estiver bem descarregado, ele não vai manchar e o pincel tem que estar seco, tá? Aí, a gente vem assim, ó, como se fosse uma pátina seca mesmo. A gente vem puxando assim, ó, pra gente dar um volume nessas bolinhas e mudar essa cor um pouquinho pra um tom mais, assim, envelhecido. aqui a mesma coisa que a gente vai, como se fosse um sombreado, só que aqui nós não vamos usar o pincel chanfrado, vai ser só essas sujeirinhas, tá? E nós vamos fazer isso em todos os lados da caixa. Tá? Olha como é que vai ficar. Simplesinho, né? A gente vira aqui e nós vamos fazer isso, essa sujeirinha do lado de cá. se vocês acharem que o pincel tá muito ficando muito fraquinho, vocês voltam lá, molha o pincel no betume e retira novamente, mas retira mesmo, hein, gente? Não deixa, senão ele vai manchar, vai riscar e não vai ficar bonito. Tira bastante, olha, do jeito que eu tô fazendo aqui, pra deixar ele só sujo. E a gente vem aqui, ó, ó, do lado de cá agora. Fazendo as quinas, né? Eu fiz também essa junção aqui da tampa com a parte de baixo, ó, eu fiz uma sujeirinha nela. Tchau. Olha gente, como que ficou bonito Olha ela todinha sombreada Agora a gente vai sombrear aqui a perto de cima A perto de cima, vocês veem com o pincel bem deitadinho E nós vamos fazer essa sujeirinha Em volta aqui Do corte, onde vai sair o lenço de papel Notem que o pincel está bem descarregado E a mão tem que ser uma mão bem levinha Esse mesmo tipo de sujeirinha de sombreado Eu fiz em volta aqui assim Aí o que mais que eu fiz aqui? Aqui em cima Eu utilizei esse outro estêncil também Da Etting Cortes Muito lindo esse galho aqui E eu vou trabalhar aqui Esse galho Aqui em cima Vindo, caindo pra cá E depois eu vou virar caindo pra cá um pouquinho Só que no caso do estêncil Eu poderia fazer, gente Com esse pincel também Mas eu vou fazer com o pituar Que ele é mais redondinho Pra mim fica mais fácil E pra vocês também não confundirem Eu acho que convém ser o pituar A gente vem com o pincel em pé Descarregou ele Tudo no betume, tá? E a gente vem bem de levinho, pessoal A gente vai fazer essa sujeirinha aqui A gente vai marcar essas folhas Bem de leve Olha, eu vou levantar pra vocês verem Olha Certo? E com a mão um pouquinho mais pesada Eu vou vir nos miolinhos dessas flores aqui Dar uma carregadinha Pra fazer um sombreadinho Nesses miolinhos assim, ó Pra dar assim uma Uma profundidade Eu gosto de dizer que Que dá uma realidade Pras folhinhas, tá? Olha Correto? Aí a gente vem com o estêncil Vira ele A gente vai puxar um outro galhinho Pro lado de cá, ó A mesma coisa A gente carrega de novo No meio das folhas Do grupinho de folhas, ó Olha que lindeza Pra vocês verem que não tem segredo Agora, gente Falta a gente trabalhar A pintura Do aplique Se vocês quisessem deixar o aplique Branquinho também Vai de gosto Olha, também fica bonito Se quiser só dar uma sujadinha No aplique Quer ver? Também fica bonito Vou mostrar pra vocês Uma opção Mas Eu vou pintar Mostrar pra vocês Como que eu fiz A minha outra flor Chegar naquele tom Tá? A gente vem com ele Sujando também, ó Olha Aqui Deixa eu aproximar Pra vocês verem Certo? Pode deixar branco Pode fazer só uma sujeirinha Ou pode trabalhar o aplique Nesse tom aqui, ó Eu vou trabalhar nesse tom Porque eu quero ensinar vocês a fazer Tá? A gente vem Molha aqui Um pouquinho o pincel Aqui, ó A gente vai dar uma molhadinha Uma leve umedecida Nesse betume aqui, ó Pouquinha coisa, tá, gente? Aí a gente vai começar assim Por partes, olha A gente vai começar pelas folhas A gente vem Passa no... 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 Nas folhas aqui toda Ó Passa na lateral dela, tá? Pra não aparecer Depois lá A gente vem com um paninho O paninho que a gente tá limpando E a gente vai apertar Pra tirar o excesso Olha E fazer Esse trabalho aqui Assim a gente vai fazer Na florzinha toda Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a gente vai ver com essas pérolas que a gente compra em cartelinha de adesivo E eu vou colar aqui em volta Vou rodando ela Dá pra rodar, vocês vão fixando e virando, tá? Olha, gente, com as pérolas E vou trabalhar também com as pérolas Vou colar uma por uma nessas bolinhas que ficaram do stencil Assim, ó Eu gosto de colocar um pouquinho de cola Por quê? Porque com o tempo, essa cola que vem, esse adesivinho que vem por baixo disso aqui, ele pode soltar Então, se você vende, ou mesmo se você for presentear alguém, fica chato, né? Você vender e presentear uma coisa que com o tempo vai desmontar Então, eu gosto de tá colocando um fiozinho de cola, cola branca, tá? E assim, nós vamos fazer na peça inteirinha Aí, gente, olha Pérola pregada, coladinha em toda a volta da caixa Em volta aqui, né? O aplique coladinho também E a caixa tá praticamente pronta Agora, o que a gente vai fazer é envernizar Eu envernizei essa aqui com verniz spray com brilho, tá? Por isso, eu colei as pérolas antes Não tem problema Se você envernizar com um verniz que tenha brilho Ele não vai deixar opaca as pérolas Agora, se você envernizar com um verniz opaco Aí, as pérolas vão perder o brilho Correto? Então, gente, envernizei Aí, eu vou finalizar colocando isso aqui, ó Esse elastiquinho A caixa original, ela vem com o elastiquinho preto Eu comprei esse elastiquinho aqui em casa de armarinhos, né? E coloquei o branco pra ficar mais bonitinho Ah, e pra finalizar ela ainda Eu coloquei aqui embaixo, gente Quatro pérolazinhas pra fazer de pezinho Ó, pinguei a colinha Certo? E venho com a pérola Aqui, fazendo um pezinho Só pra evitar, como é uma caixa branca De ficar raspando em cima da mesa E sujando É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa aula Se gostaram, deixem seu like aqui embaixo Compartilhem esse vídeo Se inscrevam, ativem o sininho Tudo aquilo que vocês sabem Que eu falo, tô em todos os vídeos Né? E se vocês quiserem, me sigam aí pelas redes sociais Procurem por Atelier Madeiriette no Facebook No Instagram, é atelier underline Madeiriette Se vocês quiserem adquirir as minhas peças Comprar aí pra presentear Podem comprar lá pela minha loja no Elo 7 Que é www.elocete.com.br Barra Atelier Madeiriette Tudo junto Então, pessoal Um grande beijo no coração de vocês Fiquem com Deus Tenham uma ótima semana Porque semana que vem Eu tô de volta Tchau